Um tratamento de saúde inovador, um médico garante que é possível tratar e até curar a diabetes. Só com mudanças nos hábitos alimentares. A doença mata mais de 70 mil pessoas todo ano, só no Brasil. O tratamento deixou o famoso médico conhecido como Dr. Rocha, mas incomoda uma parte dos colegas dele. Nossa equipe ouviu os dois lados nessa polêmica e também, claro, a parte mais interessada, os pacientes. José Venâncio, 57 anos. Evandro, 37. Aline, 36. Três diabéticos que conseguiram controlar a doença através da alimentação, seguindo as orientações do médico Patrick Rocha. Diabetes é uma doença de descontrole da glicemia. O corpo não consegue trabalhar bem com a glicose e esse excesso de glicose inflama o corpo e, com o tempo, causa uma série de complicações. Cardíacas, infartos, derrames. Existem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente. Insulina é o hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue. Normalmente, a causa é genética e atinge crianças e jovens. A diabetes tipo 2 está associada a maus hábitos alimentares. O corpo produz insulina, mas não consegue metabolizar o excesso de açúcar no sangue causado pela má alimentação. O tratamento mais comum para combater a diabetes é combinar a alimentação balanceada com remédios. Mas um método alternativo vem ganhando força. De acordo com esse médico, é possível baixar os níveis de açúcar no sangue sem recorrer a medicamentos. O primeiro passo seria cortar os carboidratos. Carboidrato é açúcar. O problema é que as pessoas não sabem que alimentos contém açúcar. Então, se você reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de trigo, sim, trigo é açúcar. O trigo atual contém um açúcar muito agressivo, chamado amilopectina B. Esse açúcar está acabando com a saúde da população, principalmente quem já é diabético. Este endocrinologista concorda. Em se tratando de diabetes, o carboidrato é o vilão. Os estudos têm mostrado exatamente isso, que baixar o carboidrato, você perde peso e tem um efeito metabólico benéfico. Então, se a doença é recente, se a pessoa tem muita insulina dela mesmo ainda, você vai ter um maior benefício desse tipo de dieta. Para o Dr. Rocha, mesmo as versões integrais fazem mal à saúde. Zero açúcar. Aí você olha aqui a quantidade de carboidratos, em duas fatias tem 14 gramas. Como que é zero açúcar se tem 14 gramas de carboidrato? Carboidrato é açúcar. Você sabia que duas fatias de pão integral contém mais açúcar do que duas colheres de sopa de açúcar puro. Na dieta do Dr. Rocha, os queijos amarelos, normalmente vistos como inimigos da saúde, são liberados. Os queijos que realmente fazem mal para a saúde são aqueles queijos processados, como cheddar, por exemplo. E os queijos que são considerados light, que você retira gordura. Porque essa gordura, principalmente para quem é diabético, essa gordura que dá essa coloração amarela no queijo, na verdade, ela é extremamente saudável. Ela vai trazer nutrição, ela vai manter os níveis de glicemia de quem é diabético mais baixos do que esses alimentos processados aí, que são ricos em açúcar. E aí vai uma dica do médico. Aposte em alimentos funcionais. Aqueles que previnem doenças. O óleo de coco, eu considero ele até assim, eu chamo ele de alimento o melhor amigo do diabético. Na lista também entram oleaginosas, como as castanhas e o abacate. É uma gordura excelente, porque é uma gordura principalmente monoinsaturada. Ela é muito parecida com azeite de oliva. A Aline tem diabetes do tipo 1, há 20 anos. Eu fiquei diabetes com 16 anos. Ninguém na minha família é. Eu já comecei tomando insulina, já. Nesse período, ela precisou ser internada duas vezes por causa da glicemia alta. Eu tomava muita insulina todos os dias. Então, uma que é de ação lenta, eu cheguei a tomar 40 unidades. A Aline decidiu, então, procurar tratamentos alternativos. Foi através do meu pai que mandou pra mim um link que dizia que era possível reverter a diabetes através da alimentação. Isso daí foi no dia 5 de maio de 2015. Desde então, ela segue as orientações do doutor Rocha. Olha, é algo assim, no início, assustador. Porque você vê que tudo que os médicos mesmo falavam pra você sobre alimentação não batia. Coisas que os médicos recomendavam consumo. No caso, carboidratos, pães integrais. E ele diz que não, isso é seu inimigo. Hoje, a Aline continua precisando de insulina, mas menos. De 3 em 3 meses, eu faço um acompanhamento e vou diminuindo a quantidade pra ver como o meu corpo responde. Ele tem respondido bem. Quem é diabético tipo 1, eu tenho casos de diminuição da insulina em até 80%, só com alimentação. Essa insulina, ela é essencial pra quem tem diabetes tipo 1. Claro, se a gente fizer uma dieta com baixo carboidrato, eu preciso de menos insulina. Para a Aline, a nova alimentação trouxe controle da saúde. Hoje eu sei exatamente quais são os alimentos que eu posso comer, o que eles vão fazer no meu organismo, se esse é bom, se esse não é. José Venâncio tem 57 anos. Há um ano e meio, descobriu que tinha diabetes tipo 2. Pra ele, as palavras do médico foram quase uma sentença de morte. A diabetes não tem cura e você tá condenado a tomar remédio pro resto da sua vida. José Venâncio saiu da consulta com uma prescrição de 5 tipos de remédios. Ele ficava pensando, olhando, aí ele abria a bula, aquelas bulas enormes. Ele falou, não é possível que eu vou ter que tomar tudo isso. Ele ficou deprimido. Inconformado, decidiu procurar tratamentos alternativos. E foi na internet que ele conheceu o tratamento do doutor Rocha. Seguiu a risca as orientações do médico. Os primeiros resultados logo apareceram. Eu iniciei o tratamento dele, depois de 15 dias, eu peguei e parei de tomar os remédios. No auge da doença, a taxa de açúcar no sangue de José Venâncio chegou a 298. Hoje, caiu pra 89. Não estou mais com diabetes. Hoje eu não tô nem no pré-diabético, que é acima de 100. A mulher de José Venâncio estranhou algumas orientações da nova dieta. Principalmente, em relação à liberação de gordura. Eu achava absurdo, porque de manhã ele pegava ovo com bacon. Eu falei, Venâncio, seu colesterol vai aumentar. Você tá doido mesmo. Mas aí não foi o que aconteceu, né? De acordo com o doutor Rocha, é mito acreditar que as gorduras fazem mal ao coração. O ano passado saiu um estudo gigante, que mostrou que não existe nenhuma relação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares. Tem que entender o seguinte, o que aumenta a predisposição pra esses problemas, o que entope as artérias, na verdade, são o excesso, são vários fatores, não é só um fator. Mas vamos falar do principal, excesso de carboidrato. Agora, a mesa na casa do José Venâncio é assim. Além do abacate e do coco, muita salada e carne. Não foram apenas os índices de glicemia que melhoraram. A minha autoestima melhorou. Perder 21 quilos de peso fez uma tremenda diferença na minha vida. O método do doutor Rocha chamou a atenção da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Não é novidade que a dieta é o tratamento do diabetes. Mas dizer que uma única dieta vai trazer a cura da doença, isso é no mínimo perigoso. Nenhum país tirou medicamento do tratamento do diabetes. Então isso tem que ficar claro. Não tá se fazendo uma troca de uma coisa pela outra. O problema é falar em cura, o problema é falar que não precisa de remédio. Medicamento ajuda? Ajuda sim. Mas o melhor medicamento que existe para quem é diabético é a boa alimentação. Evandro foi mais um que também trocou os remédios pela dieta. Quais eram os sintomas que você tinha da diabetes? Ah, dava tontura. Às vezes ficava querendo desmaiar. Por insistência da mulher, ele decidiu procurar ajuda. Hoje, o jantar dele é assim. E aí depois que você mudou a dieta, o ovo na tua casa não falta? Não falta. Já compro de caixa. Evandro chega a comer nove ovos por dia. Os ovos são liberados na dieta do doutor Rocha. Um alimento considerado para muitos vilão da boa alimentação. O ovo é o alimento mais saudável que existe depois do leite materno. O ovo contém tudo que a vida precisa. Ele traz para o corpo da pessoa dois componentes importantíssimos, principalmente para a saúde de quem é diabético. A nutrição, as células recebem os nutrientes da forma adequada. E a saciedade, que é essa capacidade de ficar cheio por mais tempo. Isso faz com que os níveis de glicose de quem é diabético se mantenham regulares, equilibrados. Evandro segue a dieta há 40 dias. Tempo suficiente para anotar os resultados. Hoje, a taxa de açúcar está em torno de 107. Ele também deixou de tomar os remédios para diabetes há duas semanas. Está tudo bem sem os remédios. Eu nunca estive tão bem na minha vida assim, nesse período de diabetes como estou agora. Para Evandro, o que importa é a mudança na qualidade de vida. Há dois meses, ele pensava que não chegaria aos 50 anos. Diferente de hoje. Eu tenho comentado com muita gente que eu ganhei 25 anos de vida, no mínimo. Pelo menos até os 75, então está garantido. Eu acho que sim. Obrigado. 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 Obrigado.